Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Menezes e eu sou a blogueira do Atacado. Pessoal, hoje nós estamos aqui no estado de Segipe, a minha terra, inclusive, eu tô muito feliz por trazer vocês aqui, tá? Nós estamos aqui na marca Divina, aqui eles têm peças, ó, tem jeans, eles são fabricantes, tá? Tem jeans, tem peça no Slim e no Plus Size também. A gente vai conhecer agora o idealizador da marca, eu pude conhecer um pouco dessa história da loja, inclusive, que é linda, por sinal. E olha, gente, se inscreve aí no canal, deixa o likezinho, segue também a Divina lá no Instagram, porque eles estão sempre movimentando a página. Inclusive, tá aparecendo aí, né, o printzinho? Segue lá eles no Instagram, tá? Segue a blogueira do Atacado também, é isso, vamos lá pra conhecer, ó. E quem tá aqui hoje pra receber a gente, ó, é o Joselito, que é o dono da marca, inclusive, quase tarde. Vamos lá, Joselito! Gente, ó, isso aqui é o idealizador da marca, viu? Um homem que teve coragem pra lançar aí a Divina no mercado, certo? A gente vai conhecer aqui um pouco da marca e a gente vai falar alguns valores também, a forma de envio, como eles trabalham através do online, certo? E aí, Joselito, vamos conhecer um pouco da marca? Vamos, claro, vamos sim, vamos sim. Qual a peça, assim, que você... Vamos começar pelas blusinhas e crópedes? Vamos sim, Joselito. A marca já tem quantos anos aqui? Estamos no mercado desde 2018. Desde 2018, né? E a cada ano, graças a Deus, a gente conseguindo adobrar a nossa produção. Nós estamos com um crescimento acima de 80% anual. Então, um crescimento muito bom. Muito bom. É uma mercadoria que as pessoas gostam bastante, é uma mercadoria bem elaborada, tecido de alta qualidade, certo? E que é um preço bem atrativo do mercado, um preço bem competitivo mesmo. Eu garanto que a Divina dá certo pra quem quer fazer um bom negócio. E aqui é focado realmente para o atacado, viu, gente? Isso, isso mesmo. Vamos conhecer aqui os tecidos, que aqui eles trabalham com variedades, né? Isso, isso, isso. Vamos lá. Nós trabalhamos bastante com o viscose e o viscolinho também, certo? Trabalhamos bastante com o viscose e o viscolinho. Nós trabalhamos com os tamanhos, desde o 12, o juvenil, 12, 14, 16, o PMG e o plus size, 48, 50 e 52. Isso é uma marca completa, né? Completa, completa. Então, nós trabalhamos bastante... Esse aqui é o tecido? Esse é o tecido, esse é o viscose, certo? Gente, ó, mostra de pertinho, Carol, pra eles verem o acabamento, como é, gente, da peça, ó. Inclusive, vamos mostrar aqui também por dentro. Ó, a marca vai assim, tudo certinho, tudo etiquetadinho, tá vendo? Vamos mostrar esse próprio aí. Esse aqui é esse próprio em viscolinho, certo? Certo. Todo forrado, todo forrado. Sim. É, com lastec aqui na pala, o lastec... Olha que lindo o botãozinho, né? Lindo, lindo, esse botão ali, valoriza bastante a peça, é isso. Gente, a marca, ó, vem toda personalizada, eu acho lindo isso, tá vendo? Com código de barra. Código de barra, tudo certinho, tá? Com código de barra, tudo embalado, tudo certinho. Esse aqui custa quanto aqui na loja no atacado? Esse aqui no atacado, hoje ele fica por 22 reais no atacado. É um preço, lembrando que aqui é o nosso pé. Sim. O nosso pé é pra uma mulher de 60 quilos. Que já dá indo, ó, gente, sério. Será que eu quero vestir um pé aqui agora, da Divina? Maravilhoso, um tamanho top, viu, gente? Pra vocês já revenderem aqui, ó. Maravilhoso, viu? Vamos lá passar pra uma próxima peça? Vamos sim. Agora vamos entrar aqui pro plus size. Certo. Plus size nós temos desde a blusa com manga, toda forrada também, viscolinho também, certo? Essa peça tá custando 25 reais. Gente, o preço tá muito bom. Preço excelente. Esse já no plus size. No plus size. O tamanho 48, 50 e 52. Esse é um tamanho 48. Olha o trabalho aqui na manga dessa peça. Tá. Olha a costura. Vou deixar agora mesmo o contatozinho deles aí, ó. O DDD daqui do Sergipe é o 079, tá? 079-998-1-3352. Tem também mais um contato, ó. 079-9603-9121. E mais um, vamos lá? 079-9844-1728. E lá vocês vão receber um atendimento de qualidade. Vamos continuar, gente. Tô gostando dos preços, viu? Desde a blusa até o cropped, nós temos assim o plus size também. Ah, ótimo. Que o público do plus size ama ver o cropped. Todo forrado também, ó. Todo forrado. Você vê que a peça, ela é toda forrada. Vamos mostrar essa parte também do elástico. Com lastex, ó. Linda peça. Você vê a qualidade. Olha esse acabamento, meu povo. Olha o acabamento da peça. Pode chegar de perto, porque é que eles garantem, viu? Tá vendo, gente? Esse daqui também, ó. Que é a parte forrada, certo? Tudo embutido, a costura. Tudo forrado lindo. Tá vendo? Peça bem bacana mesmo. Olha aqui também. Eles gostam de ver detalhe por detalhe, que é realmente o seu investimento, né? Isso. Isso é muito importante, que eles vejam todo o detalhe da peça. Esse aqui vai de que numeração até que numeração? Esse vai do 48 ao 52. Ao 52, tá, pessoal? Lindo. Não só tem essa cor, não, viu? A cartela de cores aqui deles é bem variada e sempre tá atualizando, né? Com certeza. Nós fabricamos, em média, de 40 a 50 modelos novos por mês. Desde o juvenil até o plus size. Hoje nós temos aqui, sempre que o clínico chega aqui, a gente tem em média de 130 a 160 modelos disponíveis, certo? Pra que o cliente se sinta-se à vontade e escolher todo o produto que ele quer. Tem uma variedade grande do produto. Perfeito. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos conhecer mais. Olha só, gente. Aqui também tem outra cartela de cores. Aquela blusa que a gente mostrou, ó. Já tá atualizada a cartela de cores, tem no verde. Tudo isso aqui, né, sobre as cores, eles mandam tudo muito bem explicadinho através do online, tá certo? Vocês vão lá, solicitam. Até pode tá mandando printzinho. Tem aquele modelo da blusa? Bate o print e manda lá nenhum dos números que eu já deixei aí pra vocês. E vai tá aparecendo também na tela. Fala lá com eles. Solicita a blusa que eles vão mandar a cartela de cores, tá? Eu não sei se vocês garantem a cor pra envio. Garante a cor? A gente garante sempre tamanhos. Sempre. Mas a nossa cartela de cores é muito boa. E tem um detalhe, Bianca. Quando o cliente entra em contato com a gente, nós mandamos pra ele o nosso catálogo com os preços, certo? E assim que ele efetua a compra dele, a gente já envia pra ele aquela peça que ele comprou com a foto bem elaborada, profissional mesmo, pra que ele já possa trabalhar aquela peça. E já tem novidade chegando. Sim. Ó, gente, eles pensam em tudo. Viu? Olha o detalhe de pérolazinha, que lindo também, essa blusa. Essa custa é quanto aqui na tacada? Essa aqui tá de vinte e um reais. Vinte e um reais. É muito barato. Esse é linho por size, cartela de cores. Aqui atualizada, vinte e um reais. Mostra pra ela aqui, por favor. Olha o estoque. Olha o estoque da Divina, gente. Essa é sempre a cartela de cores, né? Sempre a cartela de cores, isso, né? São cores realmente que vai tá na moda, viu, gente? Sempre, sempre, sempre. Já tá aqui toda a cartela atualizada realmente pro alto verão, certo? Que já chegou com tudo, então eles já atualizaram, viu? Isso, é tudo muito bem pensado. Não é? Muito bem pensado. Amei, viu? Amei. Vamos lá. Vamos mostrar só mais um pouquinho aqui também, pessoal. A mesma blusa, só que na cor preta dessa vez, ó. Detalhe da manguinha, tá vendo? Lindas demais. Temos mais opções aqui também de blusas. No plus size, ó. O decotezinho diferenciado. Olha aqui, ó. Mais um detalhe, tá vendo? A Divina rasa, viu? Essa também é do linho, não é isso? Forrada também. Toda forradinha, certo? Toda, as nossas peças são tudo forrada. Aqui, gente, tem que falar isso aqui. Deixa eu só, vamos só mostrar aqui pra eles ver. Por que que tá sendo importante a visita aqui presencial? Pra vocês terem essa noção, ó. Não é transparente a peça, porque eles deixam realmente a peça forrada no detalhe do busto aqui, ó. E poucas marcas pensam nisso e a Divina pensou, gente. Olha isso aqui, ó. Vamos virar. Ó, tá vendo? Olha o tamanho do forro, gente. O forro é grande. Tá vendo? Pra que quando a mulher vista, sinta-se confortável, né? Exatamente. A gente sempre pensa bastante. Tamanho 50, hein? Tamanho 50, exatamente, entendeu? Gostar. Olha, essa peça ela tá custando aí. Ela tá de R$23,00 essa peça. R$24,00, desculpa. R$24,00. Preço bom demais, demais mesmo, viu? Marca Sergipana hoje aqui pra vocês. E vamos mostrar mais um pouquinho também daqui da parte dos crópedes, ó. Esse aqui custa quanto mesmo? Esse fica de R$23,00. R$23,00. Esse é o pulso, né? Esse é um PMG. PMG? É. Nosso tamanho sobrano. Gente, não. Nosso tamanho sobrano. MG esse. Olha, pra vocês terem... O pé foi aquele rosinha que eu mostrei pra vocês. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia, o nosso juvenil, o nosso 14, veste um adolescente com 50kg. Então, são tamanhos diferenciados. Já encontrei estampar Inspiração Farm aqui, viu, gente? Pra vocês. R$19,00. Meu Deus. Gente, lindo demais, adivina. Tá arrasando. Esse aqui é que tecido mesmo, esse aqui? Esse é um crepe acetinado. É forrado, tá, pessoal? É duplo aqui, ó. O tecido, deixa eu mostrar pra vocês. É forrado, certo? Isso. Então, não é transparente. E é Inspiração Farm aí pra vocês com preço acetinado. R$19,00 também. R$19,00. Inspiração Farm também no tecido crepe, né? Isso, no tecido crepe, tá, gente? Lindo. Esse tem fotografado também, não tem? Tem, sim, tem. Então, perfeito. Vamos lá, vamos mostrar mais peças agora. Vamos pros vestidos. Certo. Ó, gente, tem noção como a loja é grande, viu? Aqui é grande e ainda tem a fábrica deles, certo? Isso, exatamente. Vamos lá, aqui é os vestidos, né? Exatamente. Aqui é esse vestido com lastec. Olha a perfeição desse lastec. Colocado na marca de lastec, certo? Pra que a peça fique nessa perfeição. E a cliente vista e sinta-se confortável, né? Ele tem essa abertura aqui forrado. Gente, ó. Tudo forrado. É enorme. É enorme. Isso. Enorme, tá? Isso. Não fica curtinho lá, sabe? Mostra na beira da bunda que sai, meu amor. Entendeu? A Divina investe realmente, viu? E é preço bom. Esse aí tá quanto mesmo? Esse aqui tá custando R$48,00. Ele é um plus size. Gente, ó. O linho deles é do bom mesmo. Chega a peça, sabe? Aquele linho realmente muito, muito, muito bom de se trabalhar, viu? Aqui é outra peça também, né? Toda forrada. Um novo escolhinho também. Linda peça. Mais uma peça com forma. Tudo. Tudo forrado. Ó. Tá vendo? Todas as peças forradas. Esse é quanto? R$48,00. R$48,00. Tá vendo? Até pra quem trabalha com moda evangélica também, ó. Com certeza. É uma opção pra tá revendendo, viu, gente? A parcela de cores também já atualizada, viu? Já atualizada. Vou pegar aqui o macacão também, ó. Olha esse macacão com bolso. E eu já vi aqui, meu amor, olha isso, gente. Olha o zíper. Não para na metade das costas, não, meu amor. Desce, viu? Então, ou seja, gente, vai vestir a mulherada. Você vai ter uma cliente aí satisfeita. Porque já viram, né? Vocês que vão comprar principalmente ficam chateadas. Porque eu também fui logista. Eu ficava chateada. Porque a gente via que a peça vestia a numeração maior. Mas o zíper para aqui. Isso. O que é que acontece? O zíper, ele tem que ficar abaixo um pouco do quadril. Para facilitar na hora de vestir. Então, tudo isso é tudo muito bem pensado. Tudo muito bem pensado. Ó. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse aí é o tamanho P ou M? Esse é o P. P. Esse é o P. Não tá bonito, gente? Mais uma opção de canófone também que eu mostrei pra vocês. Certo? Lindíssimo. Ó. Eu só mostrar pra vocês aqui um pouco do estampado também. Esse vestido aqui, ele custa quanto? Esse tá custando... Quarenta e oito? Quarenta e oito reais. No atacado, né? No atacado. No atacado, gente. Ó, mais uma opção. Esse aqui, ó. Só pra vocês terem a noção. É o tamanho P. Que já é um tamanho bem larguinho, viu? Não é aquele P enxuto, não. Imagina o tamanho M, G e a linha plus size daqui. E a linha plus size mesmo. Imagina. E também, lembrando, Bianca, que além da modinha em tecido planos, nós também trabalhamos com jeans. Lindo, gente. Inspiração fame aqui, ó. Lindo, olha. Já tá atualizada. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é que o tamanho? Esse é o P. Esse é o 38 reais. Vestido midi, lindo, maravilhoso aí pra vocês estarem revendendo, ó. Estampado também. Tá lindo. Esse tem forro também? Tudo forrado. Esse é forrado também, tá, meu povo? Tudo forrado. Tudo forrado, né? Tanto tem forro aqui, como em cima também é forrado. Tudo forrado. Olha só, vou buscar aqui pra mostrar aqui, ó. Tá vendo? Todos tem forro. E já é um tecido que não é transparente, viu, gente? E aí eles ainda investiram no forro. É a questão do forro que ele dá um caimento melhor. Entendi. Esse daqui, vamos ver quanto é que tá custando. Esse aqui também, 43 reais, tá, povo? Ó, 43 reais. Lembrando que ele vai forrado também. E olha essa estampa como tá linda. Carol, dá um zoom bem aí pra gente mostrar a estampa, ó. Tá vendo? Linda demais. Perfeito, ó. Ó o volume aqui embaixo. E aí, vamos ser revendedor agora mesmo da Divina? A maneira de envio aqui da Divina? É, nós enviamos tanto por transportadoras, como também a gente pode tá enviando por excursões. Perfeito. Correios. Correios também. Mas trabalhamos mais com transportadora. Perfeito, pessoal. Mas se você tem interesse, porque o pessoal do YouTube, eles costumam perguntar bastante sobre o correio, aqui envia. Envia também. Pode vir que eles enviam pelo correio, tá? Vamos passar agora pra parte do jeans, pra gente falar um pouquinho também. Porque sim, meu amor, a Divina tem jeans. É fabricação própria, o jeans? Isso, exatamente. Fabricação própria também, viu? Aqui é de quimeração até quimeração. Trabalhamos do 36 ao 46. Sim. E trabalhamos também no plus size, do 46 ao 54. Tá bom, vamos mostrar aqui uma pra gente? Vamos lá. Aqui, nós temos aqui, ó, essa calça. Sim. Ela tem white velha, né? Tem, sim. Ela é, o tecido é um jeans 98% algodão e dois elastanos. Certo. Certo. É um jeans da Vicunha. Perfeito. Pra vocês terem uma ideia, a Vicunha é o maior fabricante de jeans da América Latina. Pra vocês terem uma ideia, que nós trabalhamos com tecido de alta qualidade, certo? Sim. Olha o acabamento dessa peça. Olha o encontro de costura dela aqui, uma perfeição. Tá perfeito. Então ela veste muito bem, cintura alta. E a marca vem toda assim, personalizada, tá? Isso. Cintura alta, cintura alta, certo? Valoriza bastante. Essa lavagem, como tá bonita, gente, ó. Jeans, perfeito. Vamos mostrar aqui um 44? Vamos. Só pra eu botar aqui no meu quadril, que o pessoal já conhece, né? Pra eles verem que realmente adivinha, tem um tamanho ideal pra eles venderem, certo? Pronto. A gente acabou de pegar aqui uma calça 48, que eu vou fazer a prova viva agora, viu, gente? Vamos lá. Ó, vamos abrir aqui. Vê como vai bem embaladinho aí pra qualquer lugar do Brasil onde você mora, viu, gente? Hum, cheirinho bom, viu? Gente, e ela tem lycra, viu, ainda. Olha isso, ó. Ó, tá vendo? Aí é uma 44, Bianca. Essa é uma 44, né? Os tamanhos da gente tem um tamanho muito bom. Tá vendo, gente? Essa é uma 44, tá vendo? E ela ainda tem lycra, né? Isso? Mostra as costas dessa peça. Ó, o catálogo toda semana é atualizado e eles enviam através do WhatsApp. Você gostando aqui da peça, pode até mandar printzinho lá e aí facilita até o atendimento das meninas lá no online, viu? Vamos lá, vamos mostrar mais um pouquinho aqui. Vamos, vamos, hein. Vamos, sim. Vem passando aqui, Carol, só pra gente ver, ó. Tá vendo, gente, ó? Tem todas as numerações. Aqui é um modelo, aqui embaixo tem mais modelos também, ó. Tá vendo? Todos esses são jeans diferenciados e de qualidade aqui da Divina. Olha que lindo. E é cintura alta, viu, gente? Isso daqui, ó. Cintura alta. Vou pegar mais uma lavagem clara aqui pra vocês acompanharem. Ou seja, né? Dá pra fazer um pedido bem bacana, não só de vestidos, ainda vai, leva um jeans também pra tá revendendo. Tá vendo? Perfeito. Que lindo. Esse aqui também. Esse aqui tá custando sabe quanto aqui? 35 reais, gente, ó. É um tecido crepe, né? Esse é 35 reais também, tá, pessoal? Ó, esse daqui, toda a parte dos botões ele abre, viu? Então dá pra usar tanto aberto quanto fechado, tá certo? E a cartela de cores tá bem variada. Gente, aqui na Divina tem muita, muita opção. Deixa eu mostrar só mais um pouquinho aqui, ó. Vem de lá, Carol. Ó, vestidinhos. Que tá vendendo muito, 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 tá vendo? E a estampa também tá linda. Vou só mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse aqui é o tamanho 52 e ele tá de 33 reais também, ó. No viscolinho, viu, gente? No viscolinho. Olha só que linda. Mais opções aqui também, ó. Esse daqui também é mais um vestidinho também, ó. Já na estampa de verão, tá vendo? Eu vou falar agora pra vocês a numeração, ó. Ele vai até o tamanho 50 e ele tá custando 38 reais também, ó. Ó, estampa aí também atualizada. Ai, gente, eu amei essa visita. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos conhecer agora a parte juvenil aqui da Divina, certo? Pessoal, chegamos na parte juvenil aqui da Divina. Vamos mostrar um pouquinho e falar, né? Vamos sim, vamos sim. Olha, essa blusinha aqui com botões aqui na frente, olha, certo? Esses botões, eles abrem de verdade, certo? Você pode abrir os botões, certo? Todo ele, né? Todo, todo, certo. No viscolinho. No viscolinho, forrada. Ela tá custando hoje 16 reais. Olha pra esse vestido. Que leveza essa estampa, certo? Que leveza esse tecido? Viscose, forrado. Ó, tá vendo que lindo? Todo forradinho. Tem um laxo cruzinho aqui, regula também a alça. Olha o tamanho do 12. Aqui é um 12. Esse é um 12, gente. É um 12, entendeu? Então o tamanho... Esse tá 28 reais. 28 reais. E estampa linda já atualizada aí, ó. Vem verão, né? Olha esse pink, como tá lindo. Um pink que tá em alto, né? Agora de verão ele vai bombar esse pink. Não tem medo de errar. Então, ó. No viscolinho, todo forrado com lastec aqui, certo? Eles também forram a parte juvenil. Isso, isso, tudo forrado. Tamanho 12, 35 reais. Esse aqui já é um verdinho. Olha que conjuntinho lindo. Esse daqui tá custando quanto? Esse conjunto tá custando... 33 reais. 33 reais, isso. Esse é o 12 anos, tá, pessoal? É o 12 anos. Que é um 12 bem grandinho, né? Precisa no short, né? 32 reais, exatamente. Tá vendo, gente? O short é forrado também? Forrado também. Ó, macaquinho aqui, bem cara do verão, gente. Ó, bem fresquinho pra você tá revendendo aí. Amarração aqui em cima. Esse tá custando... 28 reais. Porque o preço aqui vai caindo, gente. Ó, muito bom aí pra vocês também. É o 12 anos, tá? Na cor preta e tem outras opções de cores também. Forrado também. Ó, mais um vestido no pink, né? Lindo. Lindo. 32 reais. 32 reais. Veste a numeração 14, tá? Isso, exatamente. Ó, mais um modelinho de vestido aqui, tá vendo? Que lindo. Todas as peças, gente, são forradas em cima. Fora em forro embaixo também. E olha só que vestido lindo. Perfeito. Vamos lá. Que agora ele vai me levar pra conhecer a parte da fábrica, né? A parte da embalagem. Aí, a parte da embalagem. Pessoal, vamos conhecer agora a parte da embalagem aqui da Divina. Calma aí. Vamos causar um suspense. Gente, ó. Aqui a equipe é bem grande. Eles são bem receptivos. E eu tenho certeza que vocês vão amar muito. Vamos assim. Oi, gente. Posso começar? Pode. Ó, aqui é a parte da embalagem, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Já vi aqui, inclusive, um tamanho curro. Gente, ó que lindo. Ó. Um tamanho bem grande também, viu? Aqui é de onde sai pra ir pra todo o Brasil, né? Isso. Exatamente. Vai mostrando aí a equipe deles trabalhando. As meninas estão aqui, ó. A produção não para, viu gente? É o tempo todo assim, ó. Lá, tá vendo? Se vocês verem, vai lá, Carol também. As meninas passando ferro. Tá vendo? As peças vão todas assim. Chega até aqui, ó, pra ver o trabalho que nós temos. O carinho que nós fazemos em todas as peças, ó. Passando uma por uma, certo? Deixando a peça toda bem passada, pra chegar o mais possível, a peça chegar bem excelente mesmo pra vocês. Chega uma peça bem elaborada. Sim. Então tem todo esse trabalho, mas vale a pena, que nós fazemos com todo o carinho. E aqui são itens que acabaram de chegar, que ainda vai pra o processo de revisão, passar a embalar. Toda a peça é revisada, passada, embalada, com maior carinho. Tem um close só nesse próprio aqui, por favor. Olha que peça linda. Esse já é novidade, né? Novidade. Olha que peça linda. Ó. Certo? Esse daí, gente, é novidade. Ele tem essa abertura aqui, ele tem um laço que vai aqui ainda. Sim. Certo? Fica muito lindo, muito lindo mesmo. Essa peça, toda forrada, olha, no viscolinho, toda forrada. Olha a parte de dentro dessa peça. Tudo forrada, olha. Gente, até agora eu tô assim, impactada realmente com a qualidade aqui da Divina, viu? Olha a costura. Olha a costura, o rebatimento dessa peça aqui, pra vocês terem ideia da costura. Não, e a cartela de cores, ó, pra você ter uma noção. A cartela de cores, linda. Ó. Gente, uma mais ainda que a outra, olha. Amarelinha. Ó a pink. Tá vendo? Esse azulzinho também, ó, azul piscina, vem com tudo. E o lilazinho, né, que é o roxinho. Exatamente. Isso. Essa é a nossa visita, a primeira visita aqui pro canal do YouTube, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma marca, uma marca realmente de confiança, que já tá há muito tempo no mercado, gente. Eles já são renomados aqui. Eles são de Itabaianinha. Dê essa oportunidade você do Brasil todo e venha conhecer essa marca, venha revender. A Divina investe em qualidade, atendimento excelente e as peças são lindas, gente. Faz aí o seu convite. É como eu falei, vou falar novamente. Sempre eu falo isso, preste bem atenção. Não, eu desafio a qualquer lojista sacoleiro. Se você realmente quer ganhar dinheiro de verdade, certo? O lugar certo é aqui no Polo Moda de Itabaianinha, na Loja Divina. Então, eu aguardo vocês. Entrem em contato conosco. Peço o nosso catálogo. Você vai se surpreender. Desde a qualidade, variedade e preço. Fica aí o recado de Joselito aqui da Divina. E não esquece de se identificar como foguete da blogueira do atacado que eu quero voltar aqui sempre, viu?